Vai, Stephanie. Vai, Stephanie. Só pra gravar. Vai, desse lado. Desaperta, Daniel. Daniel, vai com a partinha dela, assim, ó. Aê! Aí, quando você for pisar, aí você aperta. Isso. É, aí você for parar. Bom, parar você sabe, né? Aonde parar. Vai, vai. Vai, porra! Põe a outra agora. Agora que é boa! Vai, vai, Stephanie. Agora que é boa, que ele gostou. Não, mas eu vou colocar essa aqui, ó. Ó. E aí